Bom pessoal, vamos retomar nosso raciocínio, a gente está mexendo bastante com o layout Até no final dessa aula eu ainda mexo mais alguma coisinha aqui Mas vamos voltar aos exercícios e a gente vai fazendo aos poucos Então faz aqui e faz lá Vou copiar aqui, vou colocar o exercício 29 Deixa eu arrumar meu mouse Meu mouse fica meio bobo, tem hora Vou colocar aqui 29 Legal, deixa eu ver o que eu passei na aula 28 Trabalhando com propriedades da máquina No caso aqui, ainda faltou aqui para complementar essa aula Posso colocar aqui também Fazer alguns complementos É aos poucos que a gente vai aprendendo, né pessoal Não é tudo de uma vez não, tudo de uma vez não dá Se eu quisesse pela minha vontade eu também fazia o curso em um dia só Fazia em um dia só, mas ia ser feito nas coxas Ia ser aquelas aulas que explica coisinhas básicas e a gente faz os exercícios Então aqui eu posso colocar também screen Deixa eu tirar aqui Com a interlicência e me ajudar também Vou colocar aqui screen Screen.widget É muito conteúdo pessoal, não dá Não adianta eu falar que um curso desse é avançado Sendo que tem muita coisa aí para passar, entendeu? Então vamos lá para o 28 Vamos só executar para a gente ver Não, ele não trouxe Screen Deixa eu só ver o que eu fiz de errado Deixa eu ver o que eu fiz de errado Screen com N Vou salvar Agora sim pessoal Vamos lá O que que esse screen mostra? Eu vou na resolução da minha tela E eu vejo aqui que eu estou com 1.366 por 768 Então é basicamente isso Essa propriedade ela mostra Ela mostra o Ela mostra a resolução, tá? Altura e largura Ficou faltando mostrar isso Deixa eu ver Eu quero logo encerrar a parte básica Porque a gente vai emendar uma outra parte aqui nesse curso, tá? Então vai demorar um pouquinho a acabar ainda Para quem está gostando, bom Para quem não está gostando, né? Se acha que o conteúdo já passado até agora Tá ótimo, então Eu não posso fazer nada Aí é você que vai decidir Aqui Eu vou Eu vou dar um exemplo, tá? Trabalhando com Exemplos De máscaras Tá? Máscaras, pessoal Não é lá É feito por JavaScript, né? Mas também não é uma função Assim, uma coisa da linguagem JavaScript Que a gente tem que mostrar Tá? Então Eu vou deixar Aqui Eu estou abrindo várias vezes essas tags aqui Tá? É... Eu apresentei tudo muito rápido nesse curso Eu não falei de De... Sintex Eu falei pouco sobre a síntex Eu falei pouco sobre É... Sobre A própria linguagem JavaScript Tá? Então eu vou mostrar algumas coisinhas Tá? Eu vou aproveitando Vou mostrando aos pouquinhos Tem uma tag de vídeo aqui Que não era para estar aqui Eu vou colocar aqui Um input Type Text E aqui Eu vou colocar só Um clique Um clique Eu já vi esse evento várias vezes, né, pessoal? Evento on clique É... Legal Agora eu vou fazer o seguinte On clique Diz Ponto Value Pessoal Essa aula vai ser bem Bem assim Para mostrar coisinhas que não foram mostradas, tá? Então assim É... Esse desvaluer aqui A gente lembra que se a gente clicar aqui Se eu colocar um valor aqui Um exemplo Value Igual a Campo Tá? Vou fechar o meu formulário aqui Vou salvar Só relembrando E aqui Se eu clicar aqui Ele some, né? Porque aquela funçãozinha de JavaScript Ela diz o seguinte Que o valor é igual a Vazio Né? E se eu colocasse aqui um exemplo Se esse aqui fosse um campo De CPF 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 Tá? O que que eu poderia fazer? Poderia muito bem Colocar aqui a máscara Tá? Então eu poderia fazer assim Um exemplo O meu CPF, né? Constituído por três números Depois mais três Depois mais três Tá? E Barra Aliás, barra Zero zero Tá? Então essa é a quantidade O que que seria interessante acompanhar aqui? O size Tá? Só que esse daí já é uma propriedade do HTML Mas a gente poderia controlar Que sim também Se fosse uma coisa bem simples Viu, pessoal? Porque geralmente a empresa não deixa Os caras da empresa não deixam você fazer isso não, tá? É Simplesmente assim pra mostrar Né? O size Um exemplo Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatorze Tá? Isso aqui é só um exemplo básico, tá pessoal? Isso aqui não é nem uma máscara, tá? Isso aqui é um Ele vai jogar isso lá E Whatever, né? E aí você vai ter que Tá? Mas é bom Um exemplo Se você tiver que mostrar um campo como exemplo Pro Pro Cliente que estiver acessando a página Né? Pra alguma coisa tem que servir Tá? Então o size Seria de Deixa eu contar novamente que eu me perdi Um 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 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Tá? Então o size de quatorze Tá? Então aqui eu já teria o rascunhozinho de uma De uma máscara Né? Eu vou voltar lá Vou Executar Ah É campo, né? Mas quando eu clico Ele mostra o formato Eu vou colocar mais que Tentar colocar mais quatorze Então um Um Dois Treze Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 11 12 13 ele tá deixando tá deixando o campo na verdade o campo deixa eu ver se eu fiz alguma coisa de errado dessa vez no html é de velho e tá esse é o valor informe que o campo o sai do o o saiz do campo só que a esqueci de um detalhe se sai daquele é relativo ao tamanho do campo tamanho do texto vai aparecer lá enfim a gente vai fazer uma função zinho assim pra colocar uma máscara aqui pra pegar o valor que já existe e transformar tá mas antes a gente vai ver também um pouquinho sobre expressão regular tá então não adianta eu passar eu mostro pra vocês uma função maluca lá que pega o valor é coloca e separa faz um split lá coloca a máscara zinho né tipo split ele pega ele vai pegar um pedaço por exemplo se ele pegasse essa frase inteira poderia determinar um carácter que a gente viu na aula de strings trabalhando com strings é pegar um pedaço desse texto e a partir desse pedaço vai ser um carácter lá e aí ele formata né e aí é seria um exemplo de como fazer a máscara só que isso aí a gente vai ver depois que a gente passa a expressão regular né eu eu as aulas têm sido de um conteúdo assim bem misto mesmo e eu não tô achando ruim tá a forma que tá andando mas tá sendo bom pra vocês entendeu isso eu garanto porque se fosse muito segmentado você perde muito você tem que rever pelo menos duas vezes o curso para poder aprender então esse negócio de segmentado quando você trabalha de uma forma aleatória colocando aulas aleatórias tá uma hora uma hora você vê uma coisa uma hora você vê outra é como se você tivesse um projeto trabalhando entendeu quando você tiver sozinho que você não tiver conseguindo fazer uma coisa você vai ter quebrar a cabeça vai ter que se virar e vai ter que fazer para você entendeu se então se você não fica não fizer né tira essa farda que você não é para você né desistar esse jdk que não é para você né pessoal porque se a gente desistir de toda vez que a gente tiver dificuldade a gente foi falar e desistir que vai acontecer né você não vai chegar nem na última aula do curso entendeu você acha que você não vai ter nem visto isso entendeu se você desistiu e assim é bom começar a fazer até o final porque vale a pena teve alguns cursos que eu vi aí tá não vou entrar em detalhe mas curso assim que pessoal aborda o tema do tempo bem básico mesmo cadê os exercícios né cadê aquele negócio de calejar vamos que ela nunca lejá vamos ver as funções mais vezes entendeu vamos discutir certos assuntos isso aqui serve para isso tal entendeu tem que falar tem que sabe tem que colocar não só raciocínio e exercício não adianta só mostrar para que serve nem isso aqui ó só que ele vai ter que fazer tudo de novo pessoal isso aqui foi feito nas coxas mesmo bem básico no curso no título era curso básico é o que é o curso avançado quer que eu passe aqui é bom construir a calculadora científica a gente vai construir um game mais pra frente tá mas calma né calma tudo na pura calma tá isso aqui essa sala eu não tô nem fazendo a título muito de curso título de canal né pessoal vai ver todo dia apesar que esse conteúdo que escolhi javascript escolhi fazer tudo de uma vez só e eu vou postar tudo de uma vez só então quando você tiver vendo essa aula aqui eu já tô fazendo outra coisa tá eu tô fazendo outra coisa já já amadurecei meu conhecimento voltando aqui tá sem ninguém mais ela ficou em uma ideia de da forma que eu penso e se não escolhi aqui não tá ajudando muito e serviu pra uma e não serviu pra outro serviu pra esse serviu bom serviu na que a gente tirou no na mão mesmo o que precisava fazer aqui mais vou voltar aqui no contente e aqui eu vou fazer o seguinte vou tirar esses online aqui tá você tira aí também eu sei que eu tô parecendo um doido colocando colocando coisa pra depois tirar mas a gente tem que seguir um padrãozinho esse javascript aqui não vai ficar com h1 vai ficar com h3 aliás se eu colocar o pessoal como como está sendo deprimente ver minhas aulas aliás os exercícios eu encontro um monte de tag coisa que não foi fechada aqui ó tag acho que eu tinha comentado uma aula aí atrás ficou faltando fechada só essa tempo aqui finalizar a tabela se eu tiver igual corrija se não deixa que eu corrija o meu aqui é a gente tirou aqueles a line daqui da div também deixa eu ver agora como é que tá agora ficou aqui no cantinho vamos colocar já um padronizar bem vamos pegar esse contente mesmo vou colocar aqui uma tag uma tag hr se ficar na linha bem senão a gente desce pra falar agora ficou bonitinho ficou segmentado é isso aqui não tem nada a ver esse menino aqui já vamos trocar ele tá menu lá aliás a letra só gente vai trocar tá muito grande menu fonte color fonte color fonte color e tem o h1 só que o h1 eu não quero quero agora quero pra esse cara aqui ele tem que ficar no h2 esse aqui também h2 acho que h2 serve se não tá bom e não pode ficar maior que o título não está coisa meia esquisito é só que aí ele ficou eu vou voltar eu não tô querendo não tô muito afim de ficar mexendo com leão pronto deixa assim mesmo tá bom a gente vai começar a implementar os meninos depois eu tô pensando o que que eu vou fazer aqui eu acho que essa mesma função zinho eu vou colocar também só pra cá só pra só pra tem vou tentar colocar aqui vou colocar aliás vou pegar o menu aqui vou pegar esse exemplo aqui copia inteiro vou aqui no contente vou jogar aqui é só que a tag de subitem vai ser tudo isso aqui tá então vou recortar esse cara aqui ctrl x deixa eu ver então tô fechando essa tag e essa tag aqui quem tá fechando essa tag aqui não precisa na verdade não e aqui já tem uma tag fechando lá a div legal se tiver acompanhando aí pessoal eu sou meio louco assim as vezes eu falo né quando você falar tal só que eu tô falando pra mim tô arrumando pra mim você vai fazendo aí também tá index deixa eu ver aqui como é que ficou o o index é só que ela não não abre tá me abrindo a função tem que servir aqui no caso eu colocaria exercícios fechando 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 deixa eu ver como é que tá aqui pra tá funcionando no menu tá normal aqui vai ter uma div que pega as duas div então vou colocar uma div vai que vai que é isso né hum uma div div fechando as duas div ah tá lógico que não ia funcionar né nosso amigo html aqui não tá com script essa é a vantagem de trabalhar com com frames né porque se a gente tiver uma trabalhando com várias de quer várias biblioteca não tem conflito né se tiver usando um pro menu outro pro então às vezes é bom trabalhar usar o bom e velho html mesmo hum aqui se eu clicar aqui aí ele aparece aqui tá é bem isso que eu quero mesmo tá pessoal também não vamos né não vamos hum fazer uma tempestade aqui eu vou fazer aqui exercícios tá exercícios hum legal deixa eu ver agora nossa índex ficou mais 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 amigável tá porque até mesmo porque eu queria colocar mais que mais que um uma coisa aqui tá hum deixa eu só fazer uma coisa que você faz também no content vamos abrir aqui vamos selecionar aula até tr ctrl f vou copiar esse cara aqui tá é vou substituir vou colar ele de novo aqui e aqui na frente do a vou colocar um b tá b de bold tá e vou fechar o b de bold tá aí eu vou pedir pra ele substituir todos então então façam aí também substituir pronto vou salvar aqui e tem que ficar negrito também tá do refresh pronto ficou negrito é isso que eu queria mesmo tá ah só o aula o aula é negrito é esse cara aqui eu vou colocar um bold nele também ah que não preciso mais disso b vai arrumando né pessoal vai arrumando vai ter uma hora que não vai precisar mais arrumar também não precisa ficar um html5 um site bambambam mas pelo menos pra gente ter a nossa aplicação zinha feito falar assim olha isso aqui eu fiz durante o curso tá então se eu tenho a capacidade de fazer isso aqui eu posso também trabalhar com né com outras no aplicação no projeto eu vou ter um know-how de javascript vou ter as funções guardadas tudo tudo certinho para me lembrar legal até aqui num até aqui tá bom deixa eu ver tá e desce tanto assim tem hora que desce tanto tá depois a gente acerta essa função pessoal ela tá minha boca eu prefiro que ela não tivesse aquele atributo de 20 pra não ficar quebrando tanto assim tá mas enfim então vou encerrar essa aula aqui pessoal tá e na próxima aula a gente continua tá é foi bom que a gente reviu algumas coisas tá a gente vai com na próxima aula a gente vai rever algumas coisas tá a gente vai com algumas outras coisas foram passadas em branco tá pra gente poder zerar eu vou dar alguns exercícios eu vou falar sobre botão rollover algumas alguns efeitos que a gente pode usar com o javascript pra depois a gente encerrar o conteúdo básico na aula 30 tá aliás no exercício 30 né aqui eu troquei a aula mas tudo bem não vou tá você entendeu aí exercício 30 então encerrou o conteúdo básico aí a gente vai entrar no conteúdo avançado a gente vai começar a construir coisas tava com o javascript então aguardo você até a próxima aula amigão e aí